Olha só a tentativa com o Marquinhos Gabriel! Gol! O do Vasco! O do Lisca! Marquinhos Gabriel, 31! No toque de primeira! Olha só, a bola chegou na frente, a bola ajeitada pelo Bruno Gomes, lá na frente, ele arruma, faz assistência, o passe para o gol do Gano Arquinhos Gabriel, ele toca na saída do Gabriel Mesquita, está abrindo o placar o Vasco em São Januário, 1 a 0 para cima do Guarani, vai para a bola, Hermann Cano! Gol! O do Vasco! Cano, na cobrança do pênalti, para marcar, pela décima quarta vez na temporada, deslocando o Gabriel Mesquita, que caiu para o canto direito, Cano, o Vasco amplia, 2 a 0 para cima do Bugri, PVC, esses 2 a 0, e vem bola na área, para o Cano, desvio, gol contra! Gol! O do Vasco! Bruno Silva marca contra! Leido ex às avessas, tentou cortar de cabeça, Léo Jabá está na comemoração, ele que levantou para a área, buscava o Cano, que estava, parece à frente, aí o Bruno Silva, tenta o corte, põe lá no cantinho do próprio gol, olha a bandeira sendo levantada aqui, o bandeira ergueu, marcando esse impedimento do Cano, aí, tem esse desvio, a central do apito, com a Fernanda Colombo, pode opinar a respeito, desse lance, o gol está sendo validado, 3 a 0, Fernanda Colombo, pedindo aí o da avó, vamos ver a bola que vem na área, Lucão! Gol! O do Guarani! Lucão do break! Lá no alto, subiu, ganhou de cabeça! Para botar na rede, dessa vez o Vanderlei não conseguiu a defesa, cabeçada de manual do Lucão! Agora, 3 para o Vasco, 1 para o Guarani, são 36 no segundo tempo, PVC, limpou a jogada, meteu lá na frente, a chegada é boa, vem chegando o Jabá, para tocar na saída do goleiro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! 1 do Vasco! Léo Jamar! O camisa 7, para a pedancinha em São Januário, o Vasco mata o jogo, vira a goleada, 4 a 1, para cima do Budre! E na recuperação de bola, a metida do Galassa na frente, para o Jabá! Deu 1, 2, no terceiro toque, é para finalizar na saída do Gabriel Mesquita! É o trem bala na colina, 4 a 1, para cima do Budre, PVC! A bola vai sobrando para o Marquinhos, Gabriel, bateu, está dentro! Vasco! GOOOOOOOL! É do Vasco, galera! Eu estou doido, eu estou doido, eu estou doido para fazer história, sinta o peso, de estar dirigindo o time do Vasco, pela primeira vez, fazendo um bom curtir no comando, Lisca! Oh, Marquinhos, Gabriel, eu nunca, eu nunca, eu nunca, eu nunca, critiquei! Léo Jamar, mandou para a entrada na área, ouve o desvio, e a bola sobrou limpinha, para Marquinhos, colocar no fundo, da rede do Guarani! Foguete não tem ré, galera! É o Vasco da Gama, que é gigante, é gigante, eu estou contigo, Vasco, eu estou contigo até o final! Marquinhos, Gabriel, bate, bate, bate no peito, e diz assim, ó, eu sou o Vasco, galera! Marquinhos, Gabriel, coloca no placar da Super Rádio do Pi, agora! Vasco! Vasco na Gama, aos nove minutos, tem um! Guarani! Guarani e zero! É gol, 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 é super, é gol, Vasco, Vasco, o Pi é gol no futebol! Eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido, pra fazer história, galera! Dá um a zero pro Vasco na Gama, o detalhe do gol, Wellington, o campo! Passado o cano, bate o cano, bateu, tá dentro! Vasco! Tu é brabo, tu é brabo, tu é brabo demais, eu sou seu fã, queimou! Gol! É do Vasco, galera! Vasco! É o Jabá, eu nunca critiquei, jogada sensacional, derrubado é pênalti, e aí o cara não perde, meu parceiro, o cara é brabo, é brabo, é brabo demais, Germancano! Ó, eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido, pra fazer história, cara! A doideira toma a conta do Vasco na Gama! Germancano! Bate! 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 Bate no peito e diz assim, ó! Eu sou o Vasco, galera! Eu tô fechado com o Vasco até o final, o Vasco é gigante, e Foguete não tem ré, Germancano, coloca no placar da Super Rádio Dupi agora! Vasco! Vasco 2! Guarani! Guarani 0! É gol, 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 na sua perda tem, Vasco! Vasco! O fim é gol do futebol! Cano, tu é brabo, tu é brabo, tu é brabo demais, meu parceiro! O detalhe do gol, esquerdo da grande área, cruzamento do Léo Jabá, bola contra! Tá dentro! Vasco! Gol! Impedido! É do Vasco! Galera! Depois do cruzamento do Léo Jabá, quem meteu no fundo da rede, foi o jogador do Guarani, foi o Lula Silva! Depois do cruzamento do Léo Jabá, a bola no fundo da rede do Guarani, é gol contra em São Januário, Léo Jabá sai comemorando, mas a galera que em São Januário é isso, tem que tremer, quem vem jogar aqui, tem que tremer, São Januário pulsa, tradição, pulsa a história, essa camisa do Vasco é pesada, eu tô doido, eu tô doido, eu tô doido pra fazer história, galera! é gol do Vascão na parada, o Vascão faz o terceiro em São Januário, Bruno Silva, bate, 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 no peito diz assim, cara, você é Vascão também, geral é Vascão, em São Januário, me entrou o teu caldeirão, Bruno Silva contra, agora, coloca no placar da Super, Rádio do Bia agora, Vascão! O Vascão na gama tem trem, Guarani! Guarani zero! É gol, 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 Vascão, Vascão, Bia é gol no futebol, joga em São Januário, tem que dar medo, do meu parceiro, e aí a galera faz besteira, é gol do Vascão na gama, o Vascão é gigante, o detalhe do gol, Alô Wellington Campo, para a equipe do Guarani, lá pelo lado direito, cruzamento pelo alto, a cabeçada do Lucão do Break, está dentro, o cara entrou a fim de jogo, gol, é do Guarani, Lucão do Break, depois do cruzamento pelo lado direito, ele subiu sozinho, no meio da defesa do Vasco, isso aí, o Lisca ainda não consertou, Lucão do Break de cabeça, coloca no fundo da rede do Vasco, Lucão do Break, que galera, bate, 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 no peito diz assim, ó, eu sou Guarani galera, Lucão do Break, aos 36 minutos, coloca no placar da Super Rádio Dupi, agora, Vasco, 3, Guarani, Guarani, Zupi é gol do futebol, o detalhe do gol, Wellington Cão, está liberado, chega no Vasco, mais uma chance do Léo Jabá, ele está na entrada da área, bateu, está dentro, Léo Jabá, me perdoa, eu nunca, eu nunca, eu nunca, eu nunca, critiquei, tu é brabo, tu é brabo, tu é brabo demais, acabou com o jogo, gol do Vasco, galera, Léo Jabá, só faltando dele, foi lançado, invadiu a grande área, e na saída do goleiro, fugilou, a bola no fundo do gol, no fundo do gol do Guarani, ó, eu estou doido, eu estou doido, eu estou doido, eu estou doido para fazer história, pisca doido, sinta o que é, o Vasco da Gama, São Januário sempre pulsa, aqui tem história, o Vascão é gigante, e eu estou fechado com o Vascão até o final, cara, Léo Jabá, bate, 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 no peito que diz assim, eu sou o Vascão, galera, Léo Jabá, coloca no placar da Super Rádio, do Guarani agora, Vasco, o Vascão tenta, enrola, goleiro em São Januário, o Vascão 4, Guarani, Guarani 1, O Vascão volta a ser gigante, volta a apresentar uma atuação do tamanho do clube, Lisca doido tá na área, e Foguete não tem ré, tá 4 a 1, o detalhe do quarto, o gol do Vasco da Gama, Lovail, então o campo, Léo Jabá tocou na bola, sobrou para o Marquinhos, Gabriel vai marcar, bateu, e é gol, 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 do Vasco, Marquinhos, Gabriel, tem a 31 estampada na camisa, mas vai derrata no Guarani, recuperou o time do Vasco, passe no comando, para Marquinhos, Gabriel saiu na cara do gol, aí não teve dúvidas, escolheu o campo direito, o Gabriel Mesquita saiu, mas nada pode fazer, o passe de Bruno Gomes, Marquinhos, Gabriel mete lá dentro, na marca de 8, o primeiro tempo tá registrado, é gol do Vasco, Marquinhos, Gabriel faz a festa, torcida Cruz Maltina, Vasco 1, 0 para o Guarani, e o detalhe do gol, Marquinhos, primeiro é, parte o cano, pé direito, correu, bateu, e é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, do Vasco, tem a 14 estampada na camisa argentino, bateu no meio do gol, chute rasteiro, Gabriel Mesquita caiu para o canto direito, o Vasco amplia em São Januário, canto, na verdade, meio mais ali, para o canto esquerdo, na verdade, o Cabrinha Mesquita foi para o outro lado, bateu bem demais, Germão Cano, o Vasco amplia, na marca de 28 minutos, primeiro tempo, tá registrado, 2 para o Vasco, 0 para o Guarani, e o detalhe do gol, e um lance polêmico, Marquinhos, dominou, traz a bola para o pé direito, levantou lá dentro, para o Vuciva, contra o gol do Vasco, gol do Vasco, vamos todos cantar de coração, Bruno Silva, gol contra, no cruzamento do Léo Jabá, para dentro da grande área, o Bruno Silva subiu para tentar tirar, tocou de cabeça para trás, no cantinho do Gabriel Mesquita, que foi traído, nada pôde fazer, o Vasco amplia o placar, em São Januário, o novo cruzamento, o Bruno Silva escorou, o Cano fechava, estava impedindo, mas ele não tocou na bola, o Bandeira marcou impedimento, é, o Bandeira marcou impedimento, agora resta saber, qual vai ser a decisão do árbitro, o gol aconteceu, do Bruno Silva contra, mas o Cano consultou, o Bandeira consultou o árbitro, para saber, se não foi, o Cano que tocou na bola, como não foi, foi o Bruno Silva, o gol estava agudado, um gol do f frenco, o gol do Paulista aos 36, do segundo tempo, cruzamento para a área, Lucão do Break, é gol do Guarani, é gol, é gol, é gol, é gol, o Berri tem a 99, e a tampada danca, camisa, no ótimo escanteio cobrado por Andrigo Lucão do Break foi lá no terceiro andar na risca frontal da pequenária cabeceou forte fatal contra o método de Vanderlei que pulou e nada pôde fazer até que enfim o lugar do Vasco foi vazado Lucão do Break de cabeça na marca de 36 em segundo tempo solte o grito, grite comigo na ação registrado em São Januário verde e branco as cores da paixão verde e branco as cores do Lucão do Pre-Pre-Pre-Break Guarani 1 3 pro Vasco na frente do time Vasco, aí no Vanderlei não chora não goleirão, a bola dorme no fundo na sua rede e o detalhe do gol foi lá no terceiro andar, pelo cabeceiro do Lucão do Break pra marcar o primeiro do Guarani, Marquinhos e vem de novo o time do Vasco lançado, Léo Jabá mano a mano, sai na cara do gol vai marcar, bateu e é gol é gol, é gol, é gol, é gol do Vasco Léo Jabá tem a 7 estampada na camisa no lanceiro do Herói ele perdeu o Gabriel Mesquita fez uma defesa espetacular agora de novo, saiu na cara do gol e não perdoou Léo Jabá na saída de Gabriel Mesquita ele bate forte com o pé esquerdo já na entrada da grande área no cantinho do goleiro pra decretar a derrota bulgrina Léo Jabá 41 segundo tempo tá registrado Vasco 4 1 pro Guarani e o detalhe do gol Marquinhos Frente procurava atenção invadiu a área bateu de canhada pra Ed Marquinhos Gabriel GOL GOL do Vasco Marquinhos Gabriel pra explodir a torce da Cruz Maltina em todo o Brasil o Léo já balançou na cabeça de área e o Bruno Gomes deu uma assistência pro Marquinhos Gabriel cara a cara ele e o goleiro mandou de canhota a bola que foi lá morrer no fundo da rede Marquinhos Gabriel já sai na frente com o Vasco na marca dos oito vem comigo pula, pula, pula vibra de montão a torcida do Vasco o coração Cruz Maltino explode de emoção em todo o Brasil Marquinhos Gabriel agora o Vasco sai na frente Vasco um Marquinhos Gabriel Guarani zero André Gostia Gabriel Mesquita partiu cano de beck na direita bateu pra rede faz o L GOL do Vasco Jackman cano de pênalti pra explodir a torcida da Cruz Maltina em todo o Brasil essa aí é como manda o manual bola pro lado do goleiro pro outro ele bateu pra direita o goleiro foi pro outro lado nem viu a bola e lá morrer no fundo da rede na marca dos vinte e oito vem comigo pula, pula, pula vibra de montão a torcida do Vasco o coração Cruz Maltino explode de emoção em todo o Brasil Jackman cano agora o Vasco tem dois Guarani zero esporte na roquete o L do Lourenço filho do Jackman cano e também do Lins que André dois a zero ele deve nessa hora já vale a votora grandeada pro Jackman cano coxa da zaga contra pra rede gol do Vasco Bruno Silva contra pra explodir a torcida Cruz Maltino em todo o Brasil e vem a punição pro Bruno Silva depois de fazer tanta falta era pra ter sido expulso ficou em campo e fez esse gol contra o Léo Jabal levantou na grande área o Bruno Silva foi coquetá de cabeça e a bola foi lá morrer no fundo da rede na marca dos 23 vem comigo pula 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 vibra de montão a torcida do Vascão o coração Cruz Maltino explode de emoção em todo o Brasil Bruno Silva contra agora o Vasco amplia Vasco 3 zero futebol é na Roquete vai cima pela direita levantamento feito na grande atenção Lucão no break de cabeça pra rede gol do Guarani Lucão do break de cabeça da marca dos 36 escanteio cobrado pra ele na dentro da pequena área e ele de cabeça mandou a bola que foi lá morrer no fundo da rede rapaz Lucão do break aos 36 desconta pro Guarani agora Guarani tem um tem três futebol é na Roquete pinto pois é André Rocha Lucão do break a gente falou do cara ele marcou gol 3 a 1 tomara que não vem o Vasco pela esquerda vamos lá Vascão pela canhota invadiu bateu em gol pra rede Léo Javá gol do Vasco Léo Javá pra explodir a torcida Cruz Maltina em todo o Brasil um contra-ataque de extrema velocidade ele recebeu a bola na linha do meio campo correu ele o goleiro teve calma teve tranquilidade tirou do Gabriel Mesquita e mandou a bola que foi lá morrer no fundo da rede pra dançar o passinho na comemoração com a capazeada Léo Javá amplia o marcador na marca dos 42 vem comigo pula, pula, pula vibra de montão a torcida do Vascão o coração cruzmaltino explode de emoção em todo o Brasil Léo Javá agora não perca a conta Vasco um, dois, três, quatro Marquinhos Marquinhos Futebol é na Roquete Pinto a casa do seu time Saiu Marquinhos Gabriel da queda do gol Entrou Gol Vasco Marquinhos Gabriel com o cabelinho espuma na cerveja o Vasco abre o placar aos oito no primeiro tempo em São Januário numa quebrada de bola errada do Gabriel Mesquita ele quebrou a bola subiu mas caiu no próprio campo de ataque do Vasco no campo de defesa do Guarani passou a bagulhar o Javá pra Bruno Gomes só tocou deslocou da zaga na queda do gol Marquinhos Gabriel pro fundo da rede o Vasco faz o primeiro em São Januário Vasco Gabriel Marquinhos Gabriel desculpa Vasco Guarani Rafael Pio fala Piozinho Marquinhos pro pente vem Cano pra bate e entrou Vasco gol do Vasco Germancano bate à esquerda bola rasteira com tranquilidade o Gabriel Mesquita caiu pra direito o Vasco amplia faz o segundo em São Januário agora 28 primeiro tempo Vasco 2 Guarani 0 Rafael Pio vem pinta levantamento vem Bruno Silva desvi de cabeça contra o Gabriel Mesquita gol do Vasco do Vasco o Bruno Silva desde o olho em cabeça pra trás meteu a meia altura do Gabriel Mesquita no levantamento do Léo Jabá tem um jogador do Vasco em impedimento situação de impedimento o Dizinho do Bruno Silva matou o Gabriel Mesquita o Bandeirinha tá dando impedimento e agora deixo pra você Rafael Pio o que que define gol ou impedimento Pio vem Guarani bola esquenteio bola levantada Lucas do Brank gol Barani do Pugner sábado da noite E é dia de... Lucão do Break! Diminui o Guarani em São Januário. Trinta e seis do segundo tempo. A sobrança do escanteio do mandrigo. Levantamento. Subiu o Lucão do Break. Testou o campo esquerdo. Esso Vanderlei não pegou. Diminui o Guarani. Vasco três, Guarani um. Explode o torcedor do VUG de emoção. Lucão do Break. Beleza, Lucão. Beleza, Lucão. Beleza, Lucão do Break é gol do Guarani. Vasco três, Guarani um. Lucão do Break dá esperanças ao torcedor do VUG. Rafael Pio. E pega que jeito essa bola, né? Porque subiu no terceiro andar o Lucão. Na cobrança de escanteio do Andrigo. E aí ele faz o certinho, né? Cabeceia pra baixo, tirando do goleiro. Vanderlei se esticou todo, mas não conseguiu chegar. Lucão marca o segundo dele com a camisa do Guarani e diminui o marcador. Três a um em São Januário. Três a um, Guarani diminui. Tem gol, tem formação. Roberto Diogo fala Diogão. E olha o Vasco vem. Olha o inferno de bola. Pro Léo Jabá vem pra definir. Do... Do Vasco! Do Vasco! Léo Jabá vem no contra-ataque. Eu dizia, o jogo ficou aberto agora. Ficou perigoso o jogo agora, hein? Uma perdida de bola lá na frente do Guarani. A bola tava com o Guarani, perdeu a bola no contra-ataque. Eles deram de bola pro Léo Jabá. Meteu da saída do Gabra Mesquita. Faz do Vasco. Léo Jabá, Vasco 4, Guarani 1, Rafael Pio. A bola vai sobrando o Marquinhos Gabriel dentro da área de Londa. Olha a onda. Olha a onda. Gol! Marquinhos Gabriel, a bola sobrou pra ele ali dentro da grande área. Ele jogou à direita do goleirão. Ela morreu no fundo do gol. Pra dar onda, muita onda pra galera do Vascão. Pra abrir o placar quando eram jogados oito minutos do primeiro tempo. Marquinhos Gabriel foi lá. Pra botar o Vasco na frente. É o Vascão escalando na tabela. É o Vascão doido, doido aqui em São Januário. Agora no placar tem o Marquinhos Gabriel. Tem zero. Simone Saltiel vibra com a galera do Vascão Simone. O cano de perna direita deu onda. Olha a onda. Gol! É do Vascão! É do Vascão! Cano! Artilheiraço do Vasco aos 29 minutos do primeiro tempo. Na cobrança de pênalti foi frio. Ali o artilheiro cano. O goleirão pulou, ele só empurrou pro fundo do gol. Pra dar onda, muita onda pra galera do Vascão. Pra ampliar a vantagem aqui em São Januário. É o Vascão doido, é o Vascão doido, doido! Agora no placar... Vasco! Tem dois! Tem dois! Tem zero! Simone Saltiel vibra com a galera do Vascão. Simone! Vem pro cruzamento, o cano dentro da grande área e o desvio deu onda! Olha a 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 onda! É do Vascão! É do Vascão! Contra! O gol contra de cabeça! Ali a zaga do burro e deu mole. O cruzamento veio, o desvio de cabeça, a bola morreu no fundo do gol. Pra dar onda, muita onda pra galera do Vascão. Aos 23 minutos do segundo tempo. Faz mais um, o Vasco! Dessa vez com a ajuda ali do burro e a bola desviou da cabeça. Foi morrer no fundo do gol do goleiro Gabriel. Não tem nada com isso, o Vasco! Amplia ainda mais a vantagem. Agora no placar... Vasco! Tem três! Quora ali! Tem zero! Simone, salte eu! Vibra com a galera do Vascão! Simone! É! O treinador, a cobrança do escanteio, vem pelo alto de cabeça! Deu onda! A onda! A onda! O trekking foi lá de cabeça, jogou um pulo de cabeça! É do Guarani! Lucão do break de cabeça, na cobrança do escanteio, pelo lado direito. A bola veio pelo alto, ele é grandão, o Lucão do break foi lá de cabeça, jogou a esquerda do goleiro Vanderlei Ela morreu no fundo do gol, pra dar onda, muita onda na galera do Bulgrão Agora aos 36 minutos do segundo tempo, diminui o Guarani, agora no placar Tem três, tem um, Natália Brasil, vibra, vibra com a galera do Bulgrão e Natália Rapidinho ali o Sarrafiori, botou boa bola na frente, Léo Jabá vai marcar, tem o Onda Gol É do Vascão, é do Vascão Léo Jabá, camisa número 7 A bola esticada pra ele, ele foi na corrida, na saída do goleiro Gabriel Ele tocou pro fundo do gol, pra dar onda, muita onda pra galera do Vascão É o quarto gol do Vasco aqui em São Januário Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido em São Januário Léo Jabá, bota o Guarani de 4, de 4 Aos 42 do segundo tempo Agora no placar Vasco Tem quatro Tem um, vibra, vibra, Simone Salteu, vibra com a galera do Vascão, Simone Bola Titi foi pra disputa, Marquinhos Gabriel na área, bateu Gol Do Vasco Sai na frente com Marquinhos Gabriel Vasco da Gama Faz um a zero em São Januário Numa cochilada da defesa do Guarani Duas vezes Titi A primeira ele tentou chutar pra frente, não alcançou na disputa também Foi pro lance e não conseguiu dar um chutão na bola A bola veio dominada pra entrada da grande área de cano pra Marquinhos Gabriel Ele só teve o trabalho de tirar do goleiro do Guarani, Gabriel Mesquita E meter a bola no fundo do gol Oito minutos de jogo, oito passados no primeiro tempo em São Januário Sai na frente o Vasco da Gama Marquinhos Gabriel Agora um pro Vasco Zero pro Guarani Detalhe o lance no gol Washington Pé gemancano Correu, pé direito, bateu Gol Do Vasco Cano faz o segundo Os meus amigos estão no futebol Aos vinte e nove minutos, Germán Cano tirou de qualquer chance do goleiro bulgrino Gabriel Mesquita Gabriel caiu pro canto baixo direito do gol O cano tocou mais pro lado esquerdo do meio pro lado esquerdo Germán Cano faz o segundo gol É gol do Vasco de novo Agora dois para o Vasco Zero para o Guarani O detalhe do gol do cano Washington Esquerda pintou o cruzamento na grande área O desvio contra Gol Gol do Vasco É o terceiro gol do Vasco Gabriel Pé que dominou Ele recebeu do Zeca e inverteu com Léo Xabá Léo Xabá cruzou na grande área E o Bandeira está marcando impedimento A bola foi desviada contra Bruno Silva cabeceou contra o próprio gol O Vasco comemorava o terceiro gol Bandeira marcou impedimento Mas o árbitro chamou pra ele a responsabilidade do lance E confirmou o gol contra do Bruno Silva É o terceiro gol do Vasco da Gama Vinte e quatro minutos de jogo do segundo tempo Pra praticamente definir Selar a vitória E o time Cruz Maltino pra cima da equipe bulgrina O Bandeira marcou impedimento Marcou impedimento O Bandeira, o árbitro, falou que não Como o gol foi contra Segundo o árbitro, ele entendeu assim Um desvio do jogador do Guarani Bruno Silva contra Três pro Vasco Zero pro Guarani Washington Direito cruzou na grande área Lucão do break Subiu, testou pra baixo Gol Gol Do Búlgria do Guarani Lucão do break Lucão do brinco Desencanto Desencanto Guarani Meteu, meteu a cabeça na bola Pro fundo do gol Vascaíno Lucão do break Afassalador Gol do Lucão do brinco Do Guarani Gol de Lucão do break Agora um pro Guarani Agora um pro Guarani Três pro Vasco da Gama O Guarani volta pro jogo Washington Melo E o Vasco no contra-ataque Cano foi lançado Vem pra grande área Pode pintar mais um Gol do Vasco Gol do Vasco Léo Léo Jabá abria pela esquerda O Cano foi pra área O Léo Jabá dominou Hora que ele entrou na área O Gabriel Mesquita saiu pra fechar o ângulo Não conseguiu E o Léo Jabá Manda pro fundo do gol do Guarani Regretado O quarto gol do Vasco E a vitória do time Cruz Maldino Na estreia do técnico Lisca Doido Quatro pro Vasco Um para o Guarani Aos quarenta e dois minutos Da etapa complementar Quarto gol do Vasco Washington O Jabá Tocou Ela sobrou Marquinhos Gabriel Bateu Acertou Gol Aqui é o Pais Aqui é o Pais Aqui é o Pais Aqui é o Pais Do Vasco Marquinhos 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 Gabriel O Léo Jabá de primeira No chute errado do goleiro O Bruno Gomes deu tapinha E o Marquinhos Gabriel Na cara do goleiro Tirou do Gabriel Mesquita Fundo do gol Você confere Marquinhos Gabriel Camisa Trinta e um O Lisca Tá doido No banco de reservas De alegria Vasco Um Guarani Zero JP Enzidro Segundo autoriza o árbitro Partiu Cano Bateu Acertou Gol Do Vasco Do Vasco Cano 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 Marca o segundo do gigante em São Januário Cano é letal Da cada seteira Germancano Goleiro pro lado Bola pro outro O Vasco faz o segundo ainda no primeiro tempo O Vasco Aos 28 amplia Germancano Caraca trouxe pra alegria Do Lisca Na estreia mais gostoso Vasco 2 Guarani 0 Trouxe pra dentro Levantou pra área O zagueiro cabeceou pra trás Mas é gol Subiu a bandeira Subiu a bandeira Mas foi gol contra Subiu a bandeira Mas foi gol contra É gol do Vasco É gol do Vasco ou não Foi gol O cara não corre pro meio É gol do Vasco Bruno Silva contra O Vasco faz o terceiro Aqui em São Januário 3 a 0 Vasco na colina O bandeira fez uma lambança danada Vibra o banco de reservas do Vasco Jogada do Jabá Cruzamento Com contra do Bruno Silva Foi deslocado pra zaga E jogou contra o patrimônio Vasco 3 0 Guarani JP Isidro Esse bandeirinha me matou do coração agora em JP Mantamento do Andrigo Bola pra área Sobe o Lucão de cabeça É gol do Guarani Lucão de cabeça Diminui No meio da defesa do Vasco Jogo aéreo Não deu pro Vanderlei Bola pro chão Diminui o Guarani 3 a 1 Vasco 36 do segundo tempo JP Isidro Fiori Lançamento pro Léo Jabá É o seu Léo Jabá É o seu Invadiu Bateu Acertou Gol 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 Que basta Que basta Jabá Jabá Léo Jabá Ele merecia É o seu Léo Jabá Que noite Jogou muita bola E que passe do Sarra Fiori Invadiu a área Bateu na saída do goleiro Gabriel Passa a régua Fecha a conta Aqui em São Januário Quem manda é o Vasco Vasco 4 Guarani 1 Que beleza Jota Vasco Lançamento da grandiana Foi o Marquinhos Gabriel Bateu Pro gol Gol Do Vasco Na marca De 8 minutos Travados Tempo do primeiro tempo Saída errada Do Gabriel Mesquita Ele mandou uma bola Pro alto Aí O Vasco Roubou Na boa Ela tava Na ligação Direta pro Marquinhos Gabriel Dentro da grande área O Gabriel Mesquita Saiu Mas o Marquinhos Gabriel Foi mais feliz Soco Tocou de esquerda Pro fundo da rede 8 minutos Tempo do primeiro tempo O Vasco Tirou o primeiro zero Do placar Em São Januário Agora Vasco da gama 1 Guarani 0 A rede Balançou O placar Mudou E o detalhe Do gol Cruz Malt Leceu Barel Partiu Cano Pé direito Bateu Pro gol Do Vasco Carmancano O craque Da camisa Número 14 Cobrou com o pé Direito A bola Foi de um lado Gabriel Mesquita Foi pro outro Não teve chances O goleirão Do Guarani 28 Tempo No segundo tempo O Vasco Amplia Agora Vasco Da gama 2 Guarani 0 A rede Balançou O placar Mudou E o detalhe Do gol Cruz Malt Não é seu Vinícius Barel Câmbio de ataque A bola Da esquerda Levantada Pro meio Da grande Área Gol Do Vasco Bruno Silva Que que é isso Bruno Silva É do outro lado A bola viajou Pra grande área O Bruno Silva Parecia centroavante Uma senhora Cabeçada Pro fundo Da rede Marcando o terceiro Gol do Vasco Da gama 23 passados Tempo Do segundo tempo O Vasco Amplia Agora 3 Pro time Do Vasco Da gama 0 Pro Guarani Que senhor Gol contra Do Bruno Silva Só que o Bandeirinha Tinha levantado Aqui Do lado esquerdo Marcando o impedimento Do jogador Do Vasco Que De fato Estava lá Mas o gol Foi contra Do Bruno Silva E aí Danielé Essa aí Vale o gol Bandeirinha Levantou na prevenção Lá vem esse canteio Balançado Pra dentro da grande área Pro doque de cabeça Pro gol 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 Do Bulgry Lucão do break O craque da camisa 99 Mais alto Que todo mundo No meio Da zaga Do Vasco Ele cutucou Agora Sem chances Pro Vanderlei Que teve Que teve Buscar lá dentro E mandar de novo Pro jogo Alegria 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 Bora No ar Olha o Vasco De novo Lançamento Para dentro Da grande área Batida Pro gol Do Vasco Léo Léo Jabal Crack Na camisa Número 7 Com aliviada Pra ele Ganhou na correria De toda a zaga Do Guarani Quando o Gabriel Mesquita Saiu Ele bateu Ela vai morrer No fundo Da rede O Vasco Amplia Na marca De 41 Agora Vasco Na gama 4 Guarani 1 A rede Balançou O placar Mudou E o detalhe Do quarto Do Vasco É seu Vinícius Varel A bola pelo meio Invadiu Vai marcar Sensacional Gol Do Vasco Marquinhos Gabriel No lançamento Que veio Da esquerda Ele E o Bruno Gomes O Bruno Gomes Caiu O Marquinhos Gabriel Veio por trás Tocou Na saída Do goleiro Gabriel Mesquita O Vasco Abre o placar Em São Januário Agora Vasco Da gama 1 Guarani 0 E o detalhe Wellington La Barra Equipe do Vasco Artilheiro Germancano Correu Batão Sensacional Não Vasco Gol Do Vasco Germancano Numa cobrança Numa cobrança Espetacular Cobrança de manual Bola pro lado Goleiro pro outro Não vai sair Nem na foto Do jornal Amanhã O goleiro Da equipe Do Guarani O Gabriel Mesquita Germancano Aos 28 minutos O Vasco O Vasco O Vasco Vai a frente No placar Agora Vasco 2 Guarani 0 E o detalhe Wellington La Barra Cruzamento Boa jogada O cruzamento Vem a cabeçada Gol Contra Sensacional Vasco Gol Do Vasco Bruno Silva Bruno Silva De cabeça Contra Será que É uma lei do ex Diferente É uma lei do ex Saborosa Porque o ex Fez a favor Do Vasco Bruno Silva Foi jogador Do Vasco O Bruno Silva Botou a bola Pro fundo Da rede Aí não Aí não Agora Vasco Da gama 3 Guarani 0 E o detalhe Meu amigo Wellington Olha o escante Cobrado Pelo Guarani Subiu Lucão Do break De cabeça Sensacional Guarani Gol Do Guarani Lucão Do break Escantei cobrado Da direita Lucão Do break Subiu de cabeça Sozinho E botou a bola No fundo Da rede E falou Para os companheiros Vamos Vamos que dá Galera Vamos que dá É Futebol Tudo é possível Mas o Vasco Tá numa noite Inspirada Eu não sei não Lucão Do break O Vasco Toma um gol Aí Do time Do Guarani Agora Guarani 1 Vasco 3 E o detalhe Wellington Olha o Vasco Contra-ataque Rato Invade Uma área Vai marcar Leo Jabá Sensacional Não Vasco Gol Do Vasco Leo Jabá Depois de um lançamento espetacular Leo Jabá invadiu por trás da defesa do Guarani Tocou na saída do goleiro Mesquita Leo Jabá Que tinha perdido um gol anteriormente Agora sim Consagra E faz um gol no jogo Mais um gol no jogo O Leo Jabá Agora Vasco da gama 4 Guarani 1 E o detalhe meu amigo Wellington Labarra Esse aí é o gol do Leo Jabá no jogo Porque o Scouts aqui mostrou dois gols do Leo Jabá Mas não foi dois gols não O Leo Jabá só fez um gol E o gol foi agora E ele merecia esse gol Olha o Wellington Entrada grande Bom toque Colocou o Alegrão Gol Gol É do Vasco 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 É do gigante da colina É gol Cruz Maltina em São Januário Canta Vibra Comemora Salta o grito da garganta Torcedor Vascaíno É alegria Alegria Mar 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 Marquinhos 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 Gabriel O Leo Jabá jogou pra cima O Bruno Gomes tocou E deixou Marquinhos Gabriel na cara Na saída do goleiro E tocou por baixo Marquinhos Gabriel Quando era um redondo Jogar dois Nove minutos Dessa primeira etapa Ele alegrou a massa Cruz de Maltina Porque isso aqui é Vasco Eu não sou derivado E manda para o placar Agora no som da Gão Esporrativa Tá lá Vascão da Gama O gigante da colina tem um O Guarari tem zero Gisele me conta O detalhe do gol Cruz Maltina Gisele Ele caminha Correu Colocou Alegrou Vasco Gol Vasco É do 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 gigante da colina É gol Cruz Maltino Em São Januário Canta, vibra, comemora, salta O grito da garriganta Nação Cruz Maltina Ele, 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 ele O cara é sempre, ele Faz o L, cano Faz o L Germão Cano Na cobrança de pênalti Quando é no redondo O jogador Vinte e nove Dessa a primeira etapa Germão Cano Coloca a imensa torcida Bem feliz Porque isso aqui é Vasco Eu não sou derivado Agora no som da Gão Esporrativa Tá lá Vascão da Gama Vascão Tem dois Erro bancano Sempre ele O Guarani Não tem nada O detalhe da cobrança Gisele Ele dominou Corrutou Fez o cruzamento A bola viajou O toque Alegro Vascão 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 É do Vasco É do Vasco É do Vasco É do Vasco É do gigante da colina É do Cruz de Maltino Em São Januário Canta, vibra Comemora Salto Grito da garganta Torcedor Vascaíno É alegria Alegria Gol contra Gol contra Foi tentar Corrutar Jogou para dentro Do barbante Gol contra Do jogador Do Guarani O meia dúzia Bruno Silva Alto gol Alto gol Também vale E agora E agora Quando era um redondo Jogadores Vinte e quatro Dessa Segunda etapa O Vasco Deixa a sua torrecida Imensa Bem feliz Porque isso aqui É Vasco Não é derivado E o pra cá Agora na gama esportiva Mais acessada No Brasil Tá lá Vascão Da gama três Guarani zero O detalhe do gol Gisele Tá autorizado Cobrou a bola Viaja Mas dentro da grande Era um toque de cabeça Alegru Gol É do Guarani É do Bugri É gol do Guarani No Brasileirão Canta Vibra Comemora Salta O grito Da garganta Torcedor do Guarani É alegria Alegria Lucão 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 do Breque No cruzamento Descantei ele De cucurucos Jogou para o fundo Do barbante Quando era um redondo Jogado Trinta e seis Dessa segunda etapa O Lucão Alegrou a massa E mandou para o pra cá Agora noção Da gama esportiva Mais acessada No Brasil Tá lá Vasco da gama Três Mas agora O Guarani Tem um O detalhe Do gol Do Bugri Gisele E enfiava de bola É para o Léo Jabá Vai pintar o quarto É ele O goleiro Colocou Ele colocou Ele colocou Gol 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 É do Vasco É gol do gigante da colina em São Januário Canta, vibra, comemora, salta o grito da garganta Torcedor Torcedor vascaíno É alegria Alegria Léo 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 Jabar Para fechar o caixão Quando era um redondo Jogado Quarenta e dois minutos e meio Numa linda Enferno de bola Ele vai de pela canhota E bateu forte E bateu firme Léo Jabar Para alegrar a imensa torcida vascaína Porque isso aqui é Vasco Isso aqui não é derivado E mandar para eu para cá Agora os quarentedores O Sandagão de Corretiva Está lá Vascão da Gama Tem quatro O Guarani Tem um O Detalhe Gisele Vascão da Gama